O Projeto Veras é um projeto de pesquisa que, como o Veras diz, é o acônimo para a vida do estudante do residente na área da saúde. Hoje é um projeto que tem como objetivo principal conhecer a realidade da vida em termos de qualidade de vida, as competências emocionais, os estudantes dos residentes, a saúde física, a saúde mental e o ambiente de ensino. Eu acho que aqui na ABEN a gente está tendo a oportunidade de fazer o primeiro encontro dos serviços de suporte aos estudantes de medicina na região. E a gente apresentar as evidências que nós já temos sobre como está a saúde dos estudantes de medicina no Brasil. O Projeto Veras foi realizado em 22 escolas distribuídas em diversas regiões do Brasil, com 1.350 estudantes que foram sorteados. Então nós temos uma metodologia científica que nos permite ter evidências de como está a saúde, a qualidade de vida dos estudantes de medicina no Brasil. A gente apresenta essas evidências que podem dar subsídio e embasamento para o desenvolvimento de estratégias e políticas de prevenção e promoção da saúde dos estudantes.